Desde o ano passado, quem reside após a PCH Boa Vista 2 passou a conviver em uma área que fica abaixo do nível da represa, construída no Rio Verde, em Verginha. Mas foi a partir deste ano que as famílias passaram a ficar mais preocupadas com a segurança do local. Hoje, foi o segundo dia de cadastramento desses moradores, ação que faz parte de um plano para prevenir desastres. Os bombeiros seguem com o trabalho de cadastramento de moradores que moram abaixo da barragem. Essa é a primeira etapa do plano de contingência da pequena central hidrelétrica Boa Vista 2. Esse é um trabalho preventivo que nós estamos fazendo. Nós estamos cadastrando todo esse pessoal para a gente poder conhecer a realidade do público que está morando em uma área de risco. Vale ressaltar que não existe nenhum risco iminente, tá joia? Esse é um risco potencial, então nós temos que trabalhar a mitigação desse risco potencial na questão de defesa civil. Então, nós estamos fazendo todo esse cadastro para poder fazer esse levantamento das famílias que tem, e também poder saber, futuramente, a gente poder traçar esse plano de contingência, dizendo para cada família, para cada morador, para onde que ele vai correr e em qual ponto ele vai aguardar, porque algumas estradas, no caso de acontecer algum incidente, algumas estradas ficariam alagadas, algumas famílias ficariam ilhadas. Então, esse trabalho inicial é para conhecer essas pessoas, para futuramente fazer um treinamento com elas. No primeiro momento, moradores de Varginha serão cadastrados. Logo depois, serão os moradores de Eloy Mendes. Bem, ontem nós conseguimos, fizemos um preenchimento de 32 fichas, que seriam 32 propriedades onde existem moradores. Nós estamos fazendo levantamento para saber, não só se os moradores, se eles realmente residem no local, ou se eles, é uma população flutuante, se vai só final de semana, ou se é uma casa de aluguel, quantas pessoas moram na casa, se na casa, a idade dessas pessoas, se na casa tem alguma pessoa com algum portador de necessidade especial, que necessite de algum auxílio para a locomoção. Desde o início, lá do PCH, pela margem direita, aqui em Varginha, nós pegamos todas as residências até a Ponte dos Buenos, e hoje começamos aí da Ponte dos Buenos, e estamos seguindo o sentido a Cachoeira do Salto, toda pela margem direita. E assim que a gente terminar essa parte da margem direita, que é feita no município de Varginha, aí nós começaremos a fazer a margem esquerda, que é o município de Olay Mendes, e aí contaremos com o apoio também, além da CPFL, que já está nos apoiando, contaremos também com o apoio da Prefeitura de Olay Mendes. A Secretaria de Habitação e o CRAS acompanham os bombeiros para ajudar no cadastramento. A equipe do CRAS está juntamente com a equipe da SEAD, estamos em nome da SEAD, fazendo esse trabalho junto com o Corpo de Bombeiro e a empresa Preventivo, lembrando que é um trabalho preventivo, e nós estamos fazendo o cadastro das famílias, dos moradores, as casas que não tem moradores, que não tem pessoas, a gente está deixando um aviso para que eles entrem em contato conosco, para depois estar passando todas as informações. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto para ser pensado da melhor forma possível nas três esferas, desde o acionamento da PCH Boa Vista, caso aconteça alguma coisa, até o plano de contingência do Corpo de Bombeiros, de ação por onde chegar, em qual local chegar, por onde, qual caminho chegar, se é por terra, se é por ar, e também desse treinamento, que será feito futuramente com as famílias, para poder explicar para todo mundo como será esse plano de contingência. Esse trabalho é realizado pelo Corpo de Bombeiros Militários de Minas Gerais, Defesa Civil e Prefeituras de Verginha e Alaimentes. Já a segurança da pequena central hidrelétrica Boa Vista 2 é de responsabilidade da empresa CPFL Energias Renováveis.